Música Hoje, a semente que dorme na terra E se esconde no escuro que encerra Amanhã nascerá um flor Ainda que a esperança E a luz seja escassa A chuva que mora e passa Vai trazer-me uma gota Que bem que eu estou À espera de luz Deixo-me aqui Onde a sombra seduz Também eu estou À espera de mim Algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem poder Acreditar É a vida Que segue e não espera pela gente Cada passo que dermos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irredia Há de sempre nos iluminar Pegro as algemas Neste meu momento Se renasço Se renasço a cada momento Meu destino Minha vida é maior Também eu vou Em busca de luz Saio daqui Saio daqui Onde a sombra seduz Também eu estou À espera de mim Algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem poder Acreditar É a vida Que segue e não espera pela gente Cada passo Cada passo que dermos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irredia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor De mim Está por chegar Sei que o melhor De mim Está por chegar Sei que o melhor De mim Está por chegar Sei que o melhor do fim está por te dar